Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Te fazer o carinho e depois Te envolver em meus braços Em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa O café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde nos lembrar De abrir a portina Já é noite E o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar É segredo É sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho um bem querer Tenho um bem querer Acariciado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Meu bem Enquanto Tô sofrendo Tanto Amor E o que é O sofrer Para mim Que sou Jurado Pra morrer De amor Meu bem querer Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho um bem querer Tenho um bem querer Acariciado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Tô sofrendo Tô sofrendo Tanto Tanto Amor Amor E o que é O sofrer Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor De amor É o que não É o que não dá Mais Pra ocultar E eu Não posso Mais calar Já que o brilho Desse olhar Foi traidor Me entregou Me entregou O que você Tentou Conter O que você Não quis Desabafar E me cortou Chega de temer Chorar Sofrer Sorrir Se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Que é de ter Quero mais É me abrir E que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando A madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Rasgando Rompendo Nascendo Tomando Meu corpo Então eu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais Pra segurar Explode Coração Tchau 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 Tchau